Música Nossa, que garotinha, você é muito chata! E é melhor eu nos irritar! Que legal, vocês tão brigando comigo e meu namorado tá jogando futebol! Gigi, você disse alguma coisa? Raus, não se distraiam! Gigi, não me distraia, perdi um gol por sua causa! Vamos, vamos jogar! Seu namorado não se importa com você! E você vai ver se continuar nos dilatando e denunciando também! Escuta aqui, meninas de dois metros, é bom vocês me deixarem em paz, tá bom? O quê? Você não entendeu nada? Olá, pessoal! Vocês que não entendem nada, me deixem em paz! Meninas, eu não tô entendendo! É o primeiro dia de aula depois das férias e já tá tendo uma briga por aqui! Não interfira, Bunny! Nós cuidamos disso, nós! As Bunny vão fazer barulho por mim agora! Eu acho que a Sandy e a Taya tão se sentindo um pouco mandonas nessa escola, só acho! E você ao menos sabe das regras aqui? Sem lutas! Viu, meninas? Meninas, vocês podem parar de gritar? Você pode se afastar para que eu não bata em você? Você entendeu, menina de dois metros? Bunny, eu não tô entendendo porque você tá interferindo! E esse é o nosso problema com essa Gigi! Eu não tô entendendo, cadê os administradores dessa escola? Ok, a gente não vai interferir em nada! Vamos chamar os administradores aqui agora mesmo! Eu tô farta dessas Bunnies! E de você também, Gigi! Meninas, vocês estão ferradas! Vamos ver! Olá, jogadora de tibol! Olá, ratos! Por que vocês estão aí descansando? Estão cansadas depois das férias? Vocês viram o que tá acontecendo lá nos armários? Viram? As Sandy e a Taya estão discutindo com a Gigi! Sério isso? Por que temos que nos interferir no assunto de outras pessoas? Talvez a Gigi tenha feito algo de errado! Bom, talvez você seja administradora da escola! E você deveria manter a ordem! E tudo o que vocês fazem é sentar aqui e falar sobre meninos? Sobre meninos que vocês não têm! Ok, Bunny! Nós vamos resolver as coisas! Só não lave para o lado pessoal, tá? Isso machuca! Uhum! Lidar com isso! O que vocês estão olhando? Isso é um circo ou alguma coisa assim? O que nós fizemos? Nós apenas ficamos lá, não tocamos em ninguém! Meninos, não liguem! A gente tava só falando com as rádios de uma coisa muito importante! Deixa elas resolverem! As férias de novo já acabaram! Uau! As Bunnies intervieram para nós! Que dia de sorte! A Nástia sorriu para mim! Vocês estão com problemas? Quem que tá mexendo com quem aqui? Nós estamos fazendo nada de errado! Estamos jogando! As administradoras finalmente apareceram! Essas duas estão brigando comigo! Olha, meninas! Yana e eu estamos com mau humor hoje, viu? Não vamos puni-las hoje! Então você vai fingir que inventou e não estavam aqui mesmo, ok? Legal, meninas! Vocês tiveram sorte, viu? Obrigada, Braus! Obrigada, Rats! Eu respeito vocês! Como eu sinto falta das férias! Concordo, Lili! A primeira do dia já estamos cheias de problemas aqui! Eu venci! 10, 6! 10, 6! Rats! Me parabenizem! É, por que vocês estão tão felizes? Vamos jogar de novo! Tomas, vovô e vovó vão te parabenizar por isso! Seu noto favorito! Sim! Braus! Ouviu isso? É um elefante pedindo para ser alimentado! E isso é um leão com uma pata ferida! Eu salvo animais todos os dias e preciso da sua ajuda! Vamos colocar esses animais de volta em forma e construir casas para cada um deles! Baixe o nosso jogo agora! Os nossos amigos animais estão à sua espera! Ice Pizza! Obrigado! Meninas, para vocês! Obrigada! Aonde está a loira? Aí está ela! Oi, pessoal! Meu namorado peça um chocolate quente para mim! Meninas, eu estou com um ótimo amor! O meu namorado faz tudo o que eu digo! Ele faz o quê? Ele me ama muito! Olha, que bom que você veio! Como é que no primeiro dia de volta você está atrasada, hein? Hã? Aquele é o professor Mike? Olá, professor Mike! Eu não te vi aí! É que o George demora muito para limpar a neve do carro! Sim, ele tem um carro, sim! Eu não entendo! A loira está mentindo! Como é que o George poderia ter um carro? Ele realmente tem um carro! Eu vi! É um Supra! É! Ele estava cedendo de lado no estacionamento ali! Todos ficaram chocados! Pizza! Ice! Faça um chocolate para a minha loira! E quero extra grosso! George! Todo o nosso chocolate é grosso! Temos chocolate do melhor fabricante! A propósito! Ouvi um boato que você comprou um carro! Esse não é um boato! Na verdade, comprei um carro para mim! Uau! Também teremos um em breve! Só mais um pouco de dinheiro e teremos um carro também! Pessoal! Limpem a barba e façam um chocolate! Estamos fazendo isso! Sim! Você acabou de comprar um carro e está se exibindo! Olá, pessoal! Oi, Talismã! Você está aqui! Oi! Olá, Bunny! Oi! Meninas, o que nós vamos beber? Jana, há quanto tempo você e a loira vão ficar aí se beijando no ar quando a gente se encontrar? Não, na nossa frente, pelo menos! Meninas, parem de ter ciúmes da loira! Meninas, eu tenho certeza que essa amizade não vai durar muito! É a amizade até a primeira competição! Meninas, eu acho legal a gente ser amigas das frogs! Olha isso! Sem problema! Elas não estão brigando com a gente! Ah, Jana, eu não confiaria nas frogs se fosse você, especialmente na loira! Jana, você tem uma melhor amiga que sou eu! E se a loira quiser ficar no meu lugar, tudo bem! Divulgue a todos isso por aí! Tudo bem, tudo bem! Se acalmem! Meninas, vocês estão agindo de uma forma estranha agora! Eu quero dizer que é legal que todo mundo seja amigo! Pete, só posso falar com você um minutinho? Loira, aqui está seu chocolate! Loira, eu não entendo! Você e a Diana estão como duas amiguinhas? Zina, eu não entendo! Você se aumenta! A Diana me dá roupas para os meus encontros! E hoje à noite eu vou usar aquele vestido azul dela com calda! Então você é amiga da Diana pelas roupas? É mais do que isso! Bora, onde é Saul? Obrigado, Jorge! Obrigada, Jorge! Jorge, por que não disse ao seu amigo que agora tem um carro? É, eu sou um menino modesto! Então escute, Modesto! Não gosto que os adolescentes se atrazem para a escola! Então pare de se gabar do seu supra! Eu não estou me gabando, Mike! É que todos querem que eu os leve para passear! Eu não entendo quem é você patinando aí! Eu tive os jogadores de futebol patinando comigo hoje! Banes, oi! O que vocês querem hoje? Tem um chocolate muito bom! Oi, Pizza! Eu quero presentear meu time favorito com o mais delicioso chocolate quente para que elas não fiquem mais de mau humor comigo! Não vai ajudar! Diana, você não pode se safar com um chocolate! Nós vamos para a sua festa do pijama! Esta noite você vai fazer muita pipoca para a gente! Ok, tudo bem! Meninas, posso ir com vocês para a festa do pijama? Talismã! A festa do pijama são só para as meninas! Ok, cinco chocolates! A propósito, também temos pipocas muito boas! É só pedir! E faremos com que os jogadores de basquete peçam pipoca! A propósito, onde eles estão? Eles não vieram no refeitar hoje! Provavelmente estão praticando! É, Diana, queria se desculpar com o chocolate! Eu estou chocada com você! Meninas, parem! Para a gente ter ciúme da loira! Chega! Ok, meninas, sem brigas! Agora vamos pegar um pouco de chocolate e vamos começar! Lembram? Vocês prometeram! Ok, vamos beber chocolate! Vamos beber chocolate! Que droga! Eu estou farta dessas coisas das panes! Eu quero vingança! E você, Cindy? Eu também, mas como vamos nos vingar delas? O que a gente pode fazer? A melhor opção é atrair os jogadores de basquete! Como que isso soa? É uma ideia legal, mas eu acho que isso não seja realista! É real! E hoje a gente vai dar o primeiro passo! Pra começar, vamos dar a ele esses brinquedos fofos! Taya, você é louca? Por que esses meninos precisam dessas coisas todas? Bom, eles vão ter algo de nós e... Borrifar um perfume! Taya, você é louca, mas eu gosto da ideia também! Aqui o seu! Certifique-se de nosso cheiro e fique com os jogadores de basquete! Eles não vão sentir falta disso! Oh, cara, é só engraçado o que fizeram com o meu telefone! Se eu soubesse, teria te contado na hora, tá? Ei, meninas! É, o que você está procurando? O que eu estou procurando? O meu telefone foi roubado! Não foi roubado, foi apenas uma brincadeira! Eu me pergunto quem poderia ser! Então é por isso que você não lê minhas mensagens! Sim, vai em frente de uma grite comigo por não lê suas mensagens, tá? Eles roubaram o meu iPhone! Ou iPhone! Você sabe que tem uma maçã nele! Lauren, assim? Vamos, não fejam que todos vocês têm iPhones! Quem foi a última pessoa com quem você falou, Lauren? Conversamos com toda a escola hoje! Nós nos sentamos aqui, nos sentamos ali! Cara, alguém roubou o meu telefone! A Lauren, você está preocupada por ter uma foto dela de calcinha? É isso! Que droga, nossa! Eu falei pra você que isso era um segredo! É, espero que seu telefone não tenha sido roubado por um garoto! Um garoto? Não! E se eles imprimirem minha foto e espalharem por toda a escola, eu nunca vou me esquecer! Dima, encontre meu iPhone! Lauren, antes disse, você não devia ter desligado a geolocalização! Eu sei! O que vamos fazer agora? Não somos detetives! Ei, jogador de futebol! Viram jogadores de basquete, por aí? Eu não! Você viu meu iPhone? É aquele com a capinha laranja! É que tem umas fotos dela de calcinha lá! De novo, Nessie? Não, não! Vemos o seu iPhone! Não estamos interessadas nos telefones! A gente quer saber os jogadores de basquete! Aquele cheiro! Aquele perfume! Sim! É meio azedo! Eu vou ficar doente! Ok, doente! Vamos encontrar o seu iPhone! É, vamos verificar as mochilas e malas de todos! Obrigada, meninos! Vocês são meus heróis! Não fica animado antes que você perceba! Otárias? Bunnies são ridículas! O quê? Não mexa com a gente! Galinha! Que engraçado! Alguém tem uma ideia de quem são meninas? Hein? Sim! Taya e Cindy! Eu não sei o que elas querem da gente, essas novatas! Diana, a gente não pode falar com elas simplesmente como adultas! Não! Vocês esqueceram do que a gente falou com elas! Quais são as regras da escola? Sem brigas! Meninas, ignorem, tá? Ignorar é a melhor maneira de lidar com pessoas como a Cindy e a Taya também! Essas duas! Eu concordo! Elas vão se cansar de nos incomodar! Mas pra ser honesta, isso me irrita! As duas meninas vêm pra nossa escola pra reindificar seus direitos! Meninas, elas querem só se exibir aqui! Meninas, vocês não perceberam que todos aqueles que vêm pra nossa escola pra ficarem se exibindo acabam mal! Então não vamos nos preocupar mais com a Taya e a Cindy! Diana, eu concordo com você 100%! Ok meninas, vamos nos trocar e começar a prática! O talismã tá lá esperando por nós! Honestamente, o talismã tá me dando nos nervos! Ele sempre fica me lembrando da prática! Vamos, Kenapa! Porque você tá tão brava! Você não faz prática tem duas semanas! Bom, é hora da gente voltar, meninas! Vamos, meninas! Vamos lutar! Vamos pegá-las, hein! O pênis são as melhores! Ei, Saquete! Uma garota deu em cima de mim na rua hoje! E sabe o que ela disse? Que você é um crush! Qual o que você disse pra ela? Bem, eu disse que sou um crush, mas pela minha namorada! É engraçado! Nunca ninguém deu em cima de mim! Nenhuma vez! É por causa dos seus cachos, Saquete! Não estão dando em cima de ninguém! Ei, jogadores de basquete! Onde são as meninas? O que você vai fazer essa noite? Praticar sua dança pompom? Pessoal, não tirem sarro de mim! As meninas estão se trocando! Elas já vão chegar! Ok, vamos esperar pelas meninas! A Diana vai ter uma festa do pijama e nem disse nada! Ah, que chatice, rapazes! Nem eu fui convidado! Essa noite é uma festa do pijama só para meninas! Você não está convidado! É, somos sempre convidados! Ei, meninos! Temos um pequeno mimo pra vocês! Veja, Saquete! É dia de coleta! Aqui está mais um! Olha o que eu tenho pra você! E tenho meu perfume também! Uau, Timor! Você está sendo atingido novamente! Saquete, isso é pra você! É um presentinho! Oh, isso vai ser divertido! Pessoal, aí vem as líderes de torcida Bunny! É por isso que é melhor dar descarga! Você sabe como dar descarga no banheiro? Isso é o que você deve fazer! O quê? Ei, mascote! Não seja rude com as garotas! Elas querem nos dar um presente! É uma coisa pequena, mas legal! Poxa, vocês jogadores de basquete são incorrigíveis! É isso! Vamos dar fora daqui! Vamos treinar com as Bunny! Então, Timor, você está recebendo um presente meu? Obrigado! Estará no meu armário em vez da caixa de cheiros! Nós vamos dar uma festa do pijama essa noite, vocês podem ver! Nós vamos ter muita pipoca e filme de terror! Timor, o que é isso? É uma cantada séria! Taya, Cindy! Vocês não sabem no que estão se metendo! Oi, pessoal! Talismãs estão esperando por nós! Ei, vocês estão nos seguindo? Eu não acho que elas estão seguindo vocês, mas os seus namorados! Qual que é o problema, Zacato? Timor! Oi, Diana! Você está linda! Obrigada, Timor! Você também! Então, o que está acontecendo aqui? Alguém pode me contar? Eu vou explicar tudo! Ah, e esse brinquedinho aqui, de quem é, eu não dei pra você! Ah, eu dei pro Zacato e ele aceitou meu presente! O quê? Então, Timor, vai em frente e explique o que está acontecendo aqui! Eu estou esperando! Meninas, na verdade, Cindy e Itai deveriam explicar! Meninas, expliquem o que está acontecendo aqui! O que eu não consigo entender é essas duas cenas em cima do jogador de basquete? Eu acho que sim! Diana, a verdade é que eu só amo você! Eu não sei por que elas vieram aqui! Ah, dá um cheiro engraçado! Vai ser uma banheira no armário! Diana, qual o problema? Eu não posso dar um presente pro Timor! Eu acho que isso não é peribido aqui na escola! Tire as mãos do meu namorado e se apresse! Ou você quer me ver com muita raiva! Tudo bem, Cindy e Itai, vocês não são líderes de torcida e nem jogadores de basquete! Então, não devem estar aqui! Saiam daqui! Agora mesmo! Zacato, defende a gente! Não posso, Cindy! Aqui está o seu fedor! E sai daqui! Sai daqui! Me escute, Bunny! Não, escute aqui, Cindy e Itai! Eu sugiro que vocês subam no nosso camarim e recolham todo o lixo que deixaram nos nossos espelhos! Agora mesmo! Quem que são as otárias? Quem que são as galinhas? Olha, a gente não quer nenhum confronto aqui nessa escola, mas vocês estão em apuros mesmo! Nós somos quatro e vocês duas, então é por isso que vocês ficarem fora do nosso caminho! Tudo bem, Bunny! Pratique! Nós vamos te manter bem ocupada! Bom, nós vamos nos vingar! Que vai ser uma boa vingança! O que que foi isso? Diana, não tenha ciúmes delas! Você é tudo que eu preciso! É, você é a melhor e não trocaríamos você por mais ninguém! Ah, ah, ah! Talismã, o que que é? Ah, não, nada! Meninas, vamos treinar! Olha, tio amor, se você me perder, você nunca vai encontrar nada melhor do que eu! Então, meninos, pensem bem nisso! Meninas, não troquem as nossas meninas por essas duas! Olha isso! Mais duas rats nessa escola! Ok! Conseguimos, meninas! Nós esperamos que 100 meninas peguem os pompons e vamos praticar agora mesmo! Regra das Bunny! Bunny são as melhores! Bunny vão rasgar todos eles! Bunny vai rasgar todas elas! É, até nós! Quase fomos pegos! O que você quer dizer com quase fomos pegos? Elas estavam indo atrás de nós? V-I-T-O-R-I-A! Bunny são as melhores! Pessoal, dê like, se inscreva no canal, clique no sininho e aguardem a nossa notícia! Uma nova série super legal e a gente promete pra vocês que a gente vai dar um jeito nessas meninas! Vejo vocês muito, muito em breve! Tchau, tchau! 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 Tchau!